Gabi Estrela é sucesso na TV e agora chega aos cinemas, mas alguém veio para tomar o seu lugar. Quem é Natasha? O clipe da Natasha hoje é o mais visualizado da internet brasileira. E se também fui eu, chora, bem, chora, você já perdeu, sou sucesso agora. E agora, para viver um final feliz, Gabi vai precisar reencontrar suas origens. Gabi, você vai ter que voltar para o Vale Mirim agora. Bom dia, priminha. Com problemas na carreira, Gabi Estrela vem buscar consolo em Vale Mirim. Vida! Ele é um terro. Tive uma excelente ideia. Um reality show da Gabi transmitido pela internet. E isso daqui são mais de um milhão de seguidores na série. Gente, tá tudo bem? E ela vai se meter em muitas confusões. A gente já está acabando com a Gabi antes mesmo dela entender o que está acontecendo. Cadê a Gabi? Você é de longe a melhor fazendeira do Brasil. Que ilumina mais que o sol Todo amor cresce em mim Tempo de ficar Pega a minha mão na tua mão Nós vamos conseguir Tudo mudar Gabi Estrela Como vocês nunca viram antes Agora nos cinemas Boa outra faze E a gente já está acabando naquela noite? E a gente já está acabando no próximo espaço. No próximo espaço. E a gente já está acabando naquela noite a dia que se encontra mais me. Tchau, tchau. E aí E aí